Eu queria poder mudar Todas as plantas do seu jardim Antes de te acordar Eu só queria um pouco mais de tempo Pra me acostumar Eu gostaria de recomeçar Aquilo tudo que eu te falei Antes de viajar E me perder um pouco mais A cada dia que eu passei por lá Deixa eu fazer diferente Deixa eu mostrar que a confusão Que a gente faz é parecida entre a gente Quem é que vai nos proteger agora? Por isso viva Independente do que te aconteça Embora não pareça Eu sempre estarei do seu lado Pra ajudar Pra te ouvir reclamar As coisas simples que você Sempre transforma num problema Mas agora você me manda embora Sempre estive fora de cogitação Nunca quis ouvir demais o coração Que sempre me falou Que eu gostava tanto de você Amor Amor Eu queria poder mudar Todas as plantas do seu jardim Antes de te acordar Eu só queria um pouco mais de tempo Pra me acostumar Eu gostaria de recomeçar Aquilo tudo que eu te falei Antes de viajar E me perder um pouco mais A cada dia que eu passei por lá Deixa eu fazer diferente Deixa eu mostrar que a confusão Que a gente faz é parecida entre a gente Quem é que vai nos proteger agora Por isso viva Independente do que te aconteça Embora não pareça Eu sempre estarei do seu lado Pra ajudar Pra te ouvir reclamar As coisas simples que você Sempre transforma num problema Mas agora você me manda embora Sempre estive fora de cogitação Nunca quis ouvir demais o coração Que sempre me falou Que eu gostava tanto de você Amor 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 Esse teu coração Que entrou bem devagar Ninguém nem percebeu Até ele se acomodar Ele chegou sem nem me avisar E de repente quando eu vi Ele já tava lá Esse teu fico manso Que me fez deixar A paz que Deus me trouxe É a paz que tu me dá Parece até mandingo O canto de orixá Que nem um navegante Nem ninguém já ouviu falar Ah, 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 ah E era de Xangor Ou era de Manjá E de repente quando eu vi Ele já tava Esse teu fico manso que me fez deixar A paz que Deus me trouxe é a paz que tu me dá Se for entrar, que seja pra ficar E deixe estar o que for pra ser, será Se teu fico manso que me fez deixar A paz que Deus me trouxe é a paz que tu me dá Um breve aquecimento Pra ver se eu tô nervosa o suficiente, acho que sim Quando a esperança de uma noite de amor E trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto à noite Sinto à noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 O rei Sabe que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na tua vida Não gaste palavras para viver De iludir os seus sonhos tão raros Com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou ao teu sorriso As suas batidas Será livre pra sentir Anseios de uma paixão Será uma história linda Diga que me adora Vem e deixe orgulho Porque já chegou a hora Da gente se encontrar e sermos um Mas não demora Que é pra chama não desencantar Se esvane no ar E só resta lembrança Quando você se foi chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora Não dá Que eu te quero é agora Não posso nem vou te esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver Dessa vez Qualquer coisa que faça pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Não Imagina só Pra você Quero é te ver Dando volta no mundo indo atrás de você Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora Não dá Que eu te quero é agora Não posso nem vou te esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver Dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Não Imagina só Pra você Quero é te ver Dando volta no mundo indo atrás de você Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber Rezando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu 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 Vou Amor, quando o nosso vinho amargaram, perderam o sabor Quando a maquiagem borraram e as fotos perderem a cor Tu ainda vai querer me aquecer quando o nome está nem calor E quando o cigarro apagar vai ter válido apenas cinzas e o frescor Quando a nossa música tocar, tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar, tu ainda vai querer curar minha dor Tua voz e tua respiração são meus sons preferidos, mas Quando eu esquecer de viver, teu olhar ainda vai me lembrar quem eu sou Ainda vai querer acordar com o meu toque, minha voz no ouvido Tua vida ainda vai ter sentido se a nossa for tudo o que te sobrou Quando chegar o cansaço, meu abraço ainda vai ser teu abrigo Mas quando a vida acabar, ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu vou Ainda vai sorrir quando eu for teu único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo mesmo quando só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender quando eu não fizer mais sentido E fica comigo quando tiver visto o pior lado de quem eu sou Eu sou Eu sou Uma lágrima O violão não afinou 100%, mas a gente tá aí Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com o sorriso do céu O teu olhar vem de encontro ao meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Vem de casa só por tantas horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem, me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem, me namora Eu penso estar vivendo uma ilusão Sem saber se me quero ou não Quem dera se a resposta fosse sim Mas acho que já nem liga pra mim Se for assim no meu coração Sofre só sem você em vão Bate mais triste então Mas ele ainda pode se alegrar Se de repente você reparar Que com você também aconteceu Que sente amor tão grande quanto o meu Abre os olhos, veja quem te adora E sonho com você no mundo afora E volta só pra te dizer Me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem, me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem, me namora Eu quero dar E quando ele chegou Foi ela que subiu Eu disse Oi Fica à vontade Eu é que disse oi Eu é que disse oi Mas ela não ouviu E foi assim E foi assim que eu vi que a vida Colocou ele pra mim Ali naquela que essa feira disse Eu lembro Por isso eu sei de cada luz De cada cor de cor Pode me perguntar De cada coisa Que eu me lembro A festa foi A festa foi Muito animada Oito ou nove gatos Pingados no salão Eu adorei Eu adorei A feijoada Era presunto Enrolado No mulão E foi assim que eu vi Que a vida Colocou ele pra mim Ali naquela Pra vida Dessa feira De se acendo Por isso eu sei De cada luz De cada cor De cor Pode me perguntar De cada coisa Que eu me lembro É E o clima Ela me achou Muito engraçado Ele falou, falou e eu fingi que ri A blusa dela tava no lado errado Ele adorou o jeito que eu me vesti E foi assim que eu vi que a vida colocou Ele pra mim ali naquela terça-feira de Sestembro Isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro 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 Obrigada, obrigada Obrigada Eu me lembro Eu me lembro Mentir Malandro Se é coisa do destino já não sei te dizer Eu me lembro 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 Fiquei envolvidão Só agradece a esse dia que foi dado Agradece a natureza e o cuidado Agradece no vult e a outra chance de reconhecer Graças te damos pela vida Pela oportunidade de cantar e ser ouvida Graças te damos pelo amor Energia que inspira a luta contra o opressor Amarelo foi, janela abriu e o sol entrou Trazendo vida e inspiração Luz que foi dia a dia que mandou A gratidão que desenvolve a missão Dá de cara com o sistema que te julga E não te dá opção Não tem progressos sem acesso Pense no gueto e é isso que eu te peço A quebrada produz e é de qualidade Em agradecimento faz a arte da realidade Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Só agradece a esse dia que foi dado Agradece a natureza e o cuidado Agradece novo dia outra chance de reconhecer Que o Elipa é baile de favela E a Maconha é baile de favela E a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra Eu vou contar pra vocês Não queria dizer nada Desafio é ouvir Ficar de boca calada Como é que vocês podem dizer? Como é que vocês podem nem sequer se arrepender Dizer que é baile de favela Vai acabar com a vida dela Tentar me convencer Que quem vem quente feve elas Mas esquece que essa vida é pra quem quer Tirar nossos valores e esquecer os da mulher Vocês sabem que de um tempo pra cá As menores são engravidas E o sustento onde tá eu sei lá Mas deixar pra lá Quem se importa é o menor É a mãe que vai ter que cuidar Vou contar pra vocês Não queria ouvir nada Desse quente tô vivendo E quem vai ser ousada Será eu ou ela ou não Você isso pouco me interessa O que importa é aprender Que a referência é de respeito pra ousar É baile de favela Com muito amor pra dar A Elisa, a Maria, a Regina, a Margarete Todos nós somos humanos É o amor que preva Se quiser dar uma fugida Tá ok Pode quente ou fevendo Mas respeita o seu papo Que um dia a chapa que você ferveu Pode ser a mãe dos filhos Do destino que escolheu Vocês sabem a situação que vai encontrar Então pensa no menor E onde isso vai levar Vamos pensar Será que vai ajudar Será que essa letra vai mostrar valor O que o elito é baile de favela E a Maconha é baile de favela E a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra florir Só agradecer Só agradecer Obrigada 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 Ele é um pouco de mentiras Muitas inteiras vazias Mas quando dita se transforma em poesia Quando acorda Parece que muito importa Com o sorriso que se estende Atravessa a parede Depois me enrola e volto Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Me pega e solta E acaba por dentro Depois derrota e volta Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Sorrir Sorrir Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouvir Nem que seja ouvir besteiras Em conversas tão pequenas Sorrir Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouvir Nem que seja ouvir besteiras Em conversas tão pequenas Se transformam em poemas Que eu colorei Tá bonito isso Ele é um pouco de verdades Metades maldades Mas tão ingênuos Que no fundo dá saudade Quando acorda Parece que não se importa Com o sorriso que se estende Atravessa a parede Depois me enrola e volto Como quem vai e vem Porque eu não sou de quem Me pega e solta E acaba por dentro Depois derrota e volta Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Sorrir Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouvir Nem que seja ouvir besteiras Em conversas tão pequenas Sorrir Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouvir Nem que seja ouvir besteiras Em conversas tão pequenas Se transformam em poemas Que eu colori 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 Obrigada! 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 E na hora que eu te vejo Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te vejo Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te vendei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te vendei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes No fundo, sempre fomos bons amantes Não é o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo O Raul me deu uma bronca ali falando que eu vou parar com as gracinhas depois então eu vou ficar bem quieta Eu sei tudo Eu sei que você não quer que eu pegue Your mouth is poison, your mouth is wine Você acha que seus sonhos are the same as mine Oh, I don't love you But I always will Oh, I don't love you But I always will I always will I always will And I wish you hold me when I turn my back The less I give The more I get better The more I get better Oh, I don't love you But I always will But I always will 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 You